É, minha gente, Ed Boon vai estar sim no DC FanDome, eu vou mostrar pra vocês um videozinho aqui que confirma a participação aí do criador de Mortal Kombat no evento, temos aniversário de Mortal Kombat, temos data do TGA confirmado, muitos assuntos pra gente poder comentar no vídeo de hoje. Saudações e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Meia Lua, eu sou Caio Nobre e vamos lá, cara, vamos discutir sobre esses três assuntos específicos aqui, o que eles querem dizer, o que pode acontecer e tudo mais, algumas peças vão se juntando aí no meio do caminho e, em breve, se tudo der certo, mas provavelmente em dezembro, nós teremos aí o novo jogo da Netherrealm confirmado e apresentado para nós. Já deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho se você está curtindo os nossos vídeos aqui, falando sobre essas possibilidades do novo jogo da Netherrealm aí, seja ele um Mortal Kombat, seja ele um Injustice ou o que for, nós estaremos sempre aqui trazendo as novidades para deixá-los muito bem informados. Então vamos lá, galera, vamos começar primeiro aqui com a confirmação do nosso querido Ed Boon lá no DC FanDome, vocês lembram que a gente fez um vídeo aí, acho que foi na semana passada que saiu, falando que o site Game Vício, ele tinha postado lá, de acordo com a agenda lá das atrações que estariam presentes no DC FanDome, a Netherrealm não foi cotada, ou seja, ela não vai estar dentro da parada ali e tudo mais, só que hoje nós tivemos aí um videozinho de apresentação do DC FanDome saindo, mostrando que o Ed Boon vai estar lá sim. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que está rolando, deixa eu trocar a minha tela aqui, vamos lá, eu estou com um videozinho aqui de apresentação do DC FanDome para poder tocar bem rapidinho para vocês, que ficou bem legal por sinal, não vou tocar ele todo não, são 35 segundos, mas eu vou mostrar algumas coisas interessantes nesse videozinho para vocês. Ele é basicamente uma lista com nomes, tá pessoal? Então não esperem ver algum trailer, alguma menção, alguma coisa do gênero assim, vamos lá, ó. Temos aí, ó, 16 de outubro, pá, All Stars Lineup, e aqui ó, pausando aqui já, ó, temos o nome do Ed Boon aparecendo, e uma coisa interessante que eu notei é a aparição do Mekad Brooks aqui também, ó. O Mekad Brooks, para quem não sabe, é o cara que faz o Jax no Mortal Kombat 2021. Aí algumas pessoas ao ver o nome dele aqui podem até pensar, tipo, poxa, será que pode ser algo relacionado à participação dele no Mortal Kombat e tudo mais? É muito provável que não, pessoal, porque o Mekad Brooks, inclusive a galera lá do nosso grupo dos subs da Twitch no WhatsApp, eles comentaram, e eu não lembrava disso, né, que o Mekad Brooks, ele faz um dos personagens do seriado Supergirl, que parece que foi cancelado, eu não acompanho, tá, pessoal? Então vocês podem me corrigir aí, caso eu passe alguma informação errada com relação a essas séries, né, de televisão, essas da DC, por exemplo, assim, já faz tempo que eu não acompanho, então eu não sei em que pé está, parece que a do Supergirl foi cancelada, mas o Mekad Brooks tá aqui e ele pode estar envolvido em algum outro projeto da DC, já que ele participou do Supergirl, entendeu? Eles podem usá-lo aí em uma outra ocasião. E aí, cara, um pouco mais pra frente aqui, ó, é interessante notar, aqui é basicamente uma lista de nomes, tá, pessoal? Então a gente pode ir passando pra frente aqui de Buenas, em um dado momento aqui, ó, a gente pode ver também o Todd McFarlane, que é o criador do Spawn, entendeu? E o Spawn esteve no Mortal Kombat e tudo mais. E por que eu tô comentando sobre o Todd McFarlane? Porque, por mais que ele tenha aparecido ali no Mortal Kombat, ele tem algumas obras bastante interessantes, e eu tenho certeza que muitos de vocês aqui do canal que conheceram o Spawn pelo Mortal Kombat, devem ter achado muito da hora o personagem, né? Então é bem possível que nós tenhamos alguma coisa relacionada a Spawn aqui, cara. Vai saber, entendeu? A gente tem um filme do Spawn que o Todd McFarlane falou que iria rolar alguma coisa do gênero, quem sabe eles não tragam uma atualização sobre isso pra nós, ou sobre uma série animada do personagem, algo do tipo, entendeu? Mas, a parada aqui é essa participação do Ed Boon. E aí as pessoas podem começar a se perguntar, poxa, se o Ed Boon tá ali, pode ser que vai rolar realmente algum anúncio de algum jogo novo, ó. Eles tão mostrando uma imagem do Batman aqui, o Ed Boon tá nessa lista com a imagem do Batman, mas essa imagem não quer dizer nada, é só uma representação do evento mesmo. Ao meu ver, tá, pessoal? Vocês podem ter uma opinião diferente aí da minha com relação a essa imagem aqui, essa lista. Coloque aqui embaixo, obviamente, as possibilidades também que vocês pensam. Mas eu tô falando isso porque as próximas imagens aqui é o quê? Super-Homem, tem Mulher-Maravilha, Arlequina e tudo mais. Então, assim, essa imagem aqui é meramente ilustrativa pra poder apresentar pra nós, que é um evento da DC mesmo, trazendo essa lista de nomes. E a participação do Ed Boon, galera? Eu acho, Caio Nobre aqui agora dando opinião, que não vai ter nada a ver com o Injustice 3 ou então o Mortal Kombat 12. Até porque Mortal Kombat não faria sentido eles anunciarem um jogo desta franquia neste evento que é voltado para a DC. Então, se eles fossem apresentar algum jogo, seria mesmo o Injustice 3. Mas eu acho que o Ed Boon está aqui, pessoal, pra poder falar sobre a animação do Injustice. Porque o mais que a gente tem aí, né, a animação rolando, já tivemos trailers e tudo mais, vale lembrar que a animação, ela é baseada nos jogos da Netherrealm. Então, faz sentido o Ed Boon estar aqui pra poder apresentar, de repente, um teaser, um trailer, alguma coisa da animação e, finalmente, apresentar pra gente a data de lançamento, que a gente ainda não tem, entendeu? A gente ainda não tem uma data de lançamento dessa animação do Injustice. E aí, eles podem trazer o Ed Boon justamente aqui pra poder apresentar esse teaser, falar um pouquinho como está sendo a produção, já que ele deve estar envolvido por ser baseado num jogo que ele fez, entendeu? Que a empresa dele fez. Então, eu acredito que a participação do Ed Boon vai ser basicamente pra isso. Seria bacana pra caramba se a gente tivesse algum tipo de surpresa lá relacionada a jogos. Mas eu acho que não vai acontecer. Eu prefiro não elevar as minhas expectativas aqui. Mas nós temos mais alguns assuntos pra poder tratar, pessoal, que é o seguinte. Além dessa lista aqui da participação do Ed Boon no DC Fandome, que agora está confirmado que ele estará, nós tivemos aí a confirmação de mais um evento, que nós estávamos ansiosos de poder saber quando que ele iria rolar, e é o nosso querido The Game Awards, que é aquele evento lá onde eles premiam os melhores jogos com base nas suas categorias, e também trazem pra nós o jogo do ano, aquele que desempenhou melhor aí e tudo mais, que eles consideram o melhor jogo lançado no ano de 2021. Mas aqui eles falam pra nós, ó. Quinta-feira, 9 de dezembro, nós teremos aí o The Game Awards em Los Angeles, e vai ser streamado pra tudo quanto é canto, rapaz. E nós estaremos aqui no Meia Lua fazendo um live desse evento maravilhoso pra vocês, pra poder conferir todas as novidades zuntzinhas aí. E por que eu tô trazendo essa informação aqui? Porque já não é de hoje que a gente tem comentado que um novo jogo do Netherrealm pode aparecer neste evento aqui, no The Game Awards, entendeu? E eu acho que é isso que vai acontecer, viu, pessoal? Sendo bem sincero pra vocês, pode ser que eles nos surpreendam aí e mostrem antes e tal, eu vou ficar bastante surpreso, mas eu acredito que eles vão guardar, sim, esse anúncio pro The Game Awards, assim como foi com Mortal Kombat 11, como a gente já comentou. E por que eu acho, se não me falha a memória, vocês podem me corrigir aí, viu, pessoal? De eventos do ano, tirando o DC Fandome que vem agora, que é coisa da DC mesmo, o maior evento de games que nós vamos ter em 2021, tirando os que já passaram, né, obviamente, é o The Game Awards. Eu não vejo mais nenhum outro acontecendo aí entre outubro e novembro até chegar dezembro, que é quando acontece esse aqui. Então, é bem provável que no The Game Awards a gente veja alguma coisa acontecendo com relação ao jogo novo da Netherrealm aí, o Edboom aparecendo lá também e tudo mais. E aí, cara, nós temos mais um ponto aqui que eu quero já aproveitar pra poder discutir nesse vídeo com vocês e também saber a opinião de vocês, queridos inscritos, obviamente, que é o aniversário do Mortal Kombat, entendeu? Que acontece no dia 8 de outubro. A gente tem aqui, ó, Mortal Kombat 1, foi lançado em 8 de outubro de 1992 e nós estamos na semana de 8 de outubro. E aí, eu vi muita gente comentando na internet, comunidades, Reddit, até o pessoal do nosso grupo ali tava falando a respeito disso, sobre a Netherrealm não deixar essa data específica passar sem nenhum tipo de novidade. E, cara, sendo bem sincero, eu não tô levantando muitas expectativas deles mostrarem alguma coisa no dia 8 de outubro, não. Eu cheguei a ver que o pessoal tava comentando que eu acho que foi o Sonic Fox que fez um tweet perguntando lá, tipo, pô, será que a Netherrealm vai mostrar alguma coisa pra gente e tudo mais? Aí parece que alguém relacionado à empresa lá retweetou, mas sem confirmar nada a respeito de revelações e tal. E assim, pessoal, eu acharia da hora demais, na moral, cara, se eles apresentassem pra gente alguma coisa no dia 8 de outubro. Não o grande jogo da Netherrealm, entendeu? Mas, caso eles estejam fazendo, algum conteúdo extra, saca? Algum remake, assim, relacionado aos clássicos, alguma coisa sobre o Charlie Monk, um remaster, não sei, cara. Alguma coisa nesse sentido. Mas, jogo grande, eu acho que eles não vão anunciar, não. Eles vão deixar mesmo ali, proteger a... E aí lá, se acontecer de for um Mortal Kombat, não tô falando que é, isso aqui é só levantando uma possibilidade, porque pode muito bem ser sim o Injustice também, o Ed Boon pode chegar lá e falar, então, galera, estamos aqui no TGA, em comemoração aos 30 anos de Mortal Kombat, toma aqui, ó, pá, mais um jogo da franquia, entendeu? Pode ser assim que aconteça. Eles não precisam necessariamente anunciar alguma coisa no dia 8 de outubro, mas que seria da hora pra caralho se eles fizessem isso assim, né, galera? Nossa senhora, imagina, eles trazem ali alguma coisa relacionada aos clássicos, um remake, um remaster, alguma coisa do Charlie Monks, alguma coisa da era 3D mesmo, não sei, cara. Essas possibilidades que eu tô falando, pelo que eu vejo na comunidade, são as que a galera mais quer, e eu também. Seria muito foda se eles apresentassem alguma coisa nesse sentido pra nós. Mas agora só nos resta esperar, meus amigos. Temos aí, confirmação do Ed Boon desse fandom, temos aí, TGA confirmada a sua data, e temos aí, aniversário de Mortal Kombat. Destes três assuntos, eu quero agora que você deixe aqui embaixo suas opiniões a respeito, meus amigos, eu vou adorar ver de cada um de vocês, não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder o que são os próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e vamos, galera!